Bem vindos a mais um Chapeu do Preço No programa de hoje eu trouxe Hellboy e o BPDP 1952 a 1954 Pois é, depois do fim do mundo Não sobra muita história para contar Além de voltar no tempo E falar o que aconteceu até chegar lá Essa Hellboy BPDP Ela vai reunir várias minisséries Ou histórias, one shots É quase que uma antologia na verdade Com histórias sobre o Hellboy na sua adolescência Aqui a gente tem a primeira vez que ele se torna Um agente da BPDP Depois de ter sido salvo Depois de algumas aventuras Essas são as primeiras aventuras com ele Fazendo parte mesmo do Bihô Então o Mike Minhola Ele consegue explorar um mundo Um pouco mais simples do que ele acabou Transformando É legal que existe uma introdução Bem pequenininha aqui De duas, de uma página né São duas colunas Que o Mike Minhola fala Como quando ele criou o Hellboy Ele pensou em fazer um personagem divertido Falar sobre coisas Falar sobre mitologias É um demônio Mas basicamente o que dá a entender Embora ele não se aprofunda É que o Hellboy inicialmente Era para ser um personagem Para ele brincar de Supernatural O seriado Supernatural O monstro da semana Só que escalonou rápido demais As coisas começaram a acontecer Nazistas Rei do inferno Apocalipse Morte E... Rei do inferno de novo De verdade dessa vez Não só a profecia Então todo o lance da profecia Desde que ele foi criado Acabou que Não deixou o Mike Minhola brincar O suficiente Porém A vantagem é Ele podia brincar com Ele não conseguiu brincar com o personagem Entre 1990 E 2015 Mais ou menos Quando aconteceu a morte Então Como que eu vou trabalhar O Hellboy Eu volto no tempo Ele foi criado em 1944 Ele nasceu em 1944 No meio de Segunda Guerra Mundial Todo mundo conhece aquela foto Clássica dele Que acabou de ser Resgatado pelos Estados Unidos De um ritual nazista Com o Rasputin Então Vamos contar as histórias Desse personagem Em momentos mais simples Onde a gente tinha apenas invasões alienígenas Assombrações Que comiam o cérebro das pessoas E vampiros E qualquer coisa assim Não tinha ninguém querendo destruir o mundo Na próxima esquina E é isso que a gente vai ter aqui O Mike Minhola Basicamente ele comanda todas as Todas as histórias Seja ele como roteirista principal Ou como um roteirista secundário Junto com a primeira história por exemplo Com o John Arcude Ela se passa em 1952 E tem a arte do Alex Maliv E cores do David Stewart Bem legal Bem, o Alex Maliv E o David Stewart Tem um traço E cores muito bom Na verdade o David Stewart Está em todo o encadernado Quem muda mesmo É o segundo roteirista O roteirista que está junto com o Minhola E o desenhista E essa história em especial É mais importante É mais emblemático Para a gente aqui do Brasil Porque a primeira vez Que o Hellboy Participa como agente Do Birro É no Brasil Ele vem aqui para o interior Do país Para tentar desvendar O que está acontecendo Quem é o responsável Por várias mortes Que ocorrem do lado De uma fortaleza Uma antiga fortaleza portuguesa Que agora está sendo utilizada Por uma equipe Uma produtora de cinema E aí a gente tem Essa criatura Que uma local Chama de Atchunga É tipo Na verdade Um tipo de um macaco A história Vai se desenvolver Para a gente ver Que na verdade Não é esse espírito Atchunga Ele tem alguma coisa A ver com nazistas Que estão no Brasil Tentando Implantar As suas As suas teorias Eugenistas E uma mistura A criação De um exército De super soldados Mas ao mesmo tempo Existem elementos Sobrenaturais Não super científicos Mas realmente Sobrenaturais Porque entidades E criaturas Do folclore Brasileiro Seja ele De algumas Etnias Que a gente tem Aqui no Brasil Eles participam Falando Putz Olha só Esse cara O Hellboy Falando sobre ele Ele está destinado A uma grande coisa Eu não sei se a grande coisa Vai ser destruir o mundo Ou não Ele ainda tem essa escolha Mas é justamente Aqui nessa parte Onde a gente tem Uma conversa Dessa entidade indígena E dessa outra Essas duas entidades Uma humana E a outra Que é um jacaré Que queria comer Pedaços do Hellboy Bem É divertido É muito engraçado Essa interação Porque a história Ela tende a ser séria A gente tem Várias criaturas Fantásticas Mas de fantasia Científica Que o Hellboy Vai enfrentar Por causa dos nazistas Mas aquele Toquinho de sobrenatural Que está apenas Sobrevoando E vendo O que está acontecendo Bem A história Ela encerra A primeira vez Que ele aparece E a gente vai Para várias outras Que saíram Tanto como Minisséries Como One Shots Nos Estados Unidos Que vão ser Várias aventurinhas Pequenas Como São várias Aqui do Hellboy Na Inglaterra Em 1953 Ao longo De 1953 Seja com uma Uma hospedaria Que muda de nome Depois tem Uma bruxa Que foi enforcada Na verdade Isso aqui é ligado A Budica Que é Aquela Que foi considerada Uma bruxa celta Mas é uma Uma líder celta Que impediu O avanço Dos romanos Ainda antes Em períodos Antes de Cristo Esqueci exatamente Qual o ano Criaturas Como esse Cavalo aquático Que na verdade É um espírito Que leva as pessoas Para a água E afoga elas Bem São várias histórias Vários Vários desenhistas E eu acho Que vale a pena Ressaltar Algumas delas A outra que eu Que eu gostei bastante Que também É um pouco maior É essa A última delas Na verdade Vou ficar só com A primeira e a última Porque Nessa última Tem uns Uns lances Meio Enigma do Horizonte O Mike Mignola E o Chris Robertson Eles fazem juntos A história com o Stephen Green Na arte É uma arte Ainda mais Mais estilizada E é o Hellboy Indo para o Ártico E lá ele descobre Que existe uma célula Nazista Que estava pesquisando Discos voadores E agora Essa célula nazista Tem vários discos voadores Mas precisa de energia E a energia Que faz esses Mecanismos Funcionarem É uma energia Mística Que vem do corpo De criaturas fantásticas O Hellboy Especificamente Então Mais Nazistas E sobrenatural Ao longo de toda Essa De toda Essa encadernada Que tem Pelo menos 350 páginas Só de Quadrinhos Ainda tem Uma história Uma história Final É do Chris Robertson Com Patrick Reynolds No No desenho Com Essa aqui é uma história Com fantasmas Não é Lua Fantasma Passa 54 É o Chris Robertson Mais uma vez Brian Shurila Que faz Os desenhos Essa aqui O Hellboy Ele vai pra Hong Kong E vai enfrentar Criaturas E o folclore Chinês Também Bem interessante Uma mistura Aqui Nesse Se passa em 1950 Na década De 1950 Então Os nazistas Eles estão por aí Os sobreviventes O que restou deles Eles são perigosos ainda Mas existe Um outro inimigo Grande Dos Estados Unidos Que é o comunismo A China Em específico E aqui O que vai mostrar É o Hellboy Se aliando com Um grupo Ou um agente Inglês De uma outra De uma outra agência Pra procurar Um agente Que está perdido E esse agente Está envolvido Num pote de almas Que eles Que eles adquiriram Enfim Divertido Sempre trazendo Várias mitologias Esse é o grande lance Das revistas Do Hellboy É ele visitando E enfrentando Criaturas fantásticas De várias mitologias Que estão espalhadas No mundo inteiro E aí no fim A gente tem Várias e várias páginas Eu falei São 374 páginas De quadrinhos E depois tem Pelo menos Mais 50 De extras Mostrando Como as criaturas Como as criaturas Foram concebidas Como elas foram Pensadas Roteiros A forma como O roteiro É desenvolvido E depois Aplicado A versão final Enfim BPDP 1952 A 1954 Do Hellboy E o BPDP Quero continuar A ler Essas revistas Lembrando que As histórias Foram publicadas São inéditas No Brasil Mas foram publicadas Entre 2014 E 2021 Então são bem recentes Tem muita coisa Ainda para sair Do Hellboy Basicamente Dos anos 50 Aos anos 90 Que a gente não conhece Todas as histórias Do personagem É isso Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Jope do Presto Facebook Me sigam no Instagram No arroba Presto o Códio A gente fala sobre filmes E séries Todos os dias Com resenhas novas Ou nem todos os dias Mas me sigam lá Que vocês vão gostar Tem o Fortaleza Quântica Que é o podcast Onde eu e o Rafael Do Multiverso 38 A gente fala sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas Tem vários episódios Que já foram lançados Todos eles são atemporais Porque tem muita recomendação Então procure o Spotify Anchorage Ou qualquer outro agregador De áudio E é isso Vou ficando por aqui Ah, tem o link da Amazon Qualquer compra O link da Amazon Ajuda muito o canal E o Hellboy Que vocês encontram por lá Pronto Agora acabei A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos